Fala meu peixe, como é que vocês estão? De boa meu rei? E meu mano, no vídeo de hoje trago pra você o script perfeito pra conseguir money. Isso porque com essa parada eu consegui alcançar incríveis 50 milhões de beri em apenas 24 horas. Além disso, ele ainda vai te levar o level máximo em 6 horas, consegue solar a raid em literalmente 2 minutos e você ainda vai conseguir pegar seu Hulk Sia, sua Kitsune Island, pegar Hippie Indra e Barba Negra tranquilamente e até mesmo Katakuri V2. E o negócio é tão cabuloso que ele vai desenrolar até a sua raça V4, porque tanto a miragem como os triais ele faz pra você. E o melhor de tudo é que esse script não precisa de Kitsune. E juntamente com ele, tô trazendo pra você todos os executores atualizados sem o Byfront. Ou seja, meu parceiro pode utilizar sem medo que nada demais vai acontecer na sua conta. Mas é claro que tu não pode utilizar essa parada aqui pra PVP, até porque se tu fizer isso, provavelmente sua conta vai rodar. E meu mano, pra você que tá querendo utilizar seu programinha com mais segurança e não tem aquele servidor privado, vem comigo que hoje eu encontrei a solução perfeita. Eu criei um servidor privado lá no Discord e por lá a gente tá disponibilizando meus servidores privados pra que você possa tá utilizando seu programinha sem nenhum tipo de denúncia e nenhum enzo pra tentar levar seu bounty. E pra melhorar, ainda temos os Finders que vão te mostrar ali um código pra poder teleportar num servidor já com vendedor de espadas lendárias, já com vendedor de hack lendário, até mesmo a miragem e esse tipo de coisa. Então não perde essa oportunidade não e cola no servidor Discord que eu tenho certeza que tu vai gostar. E assim que você executar o script, ele vem com essa mesma interface aqui. Logo de cara, na aba main, primeira coisa que a gente temos é o Apel, onde a gente vai colocar o nosso estilo de luta, espada ou fruta. Só se lembra, é claro, que se for utilizar fruta, ela tem que ter clique. Ele vem aqui em 0.15 e você pode tá deixando nele mesmo, já ativando o alto level farm. Ele vai automaticamente até a ilha que você precisa, vai pegar as missões e começar a alinhar os bichos pra você bem rapidamente. Isso daqui é muito cabuloso e vai conseguir te levar o level máximo em no máximo 9 horas, então você consegue desenrolar perfeitamente. Aqui também temos o farm no nearest mob, que basicamente são os mobs mais próximos de você. Como funciona essa parada basicamente? É o seguinte, assim que você o ativa, ele procura um NPC mais próximo do seu personagem. Nesse caso, eu tô chegando em Tickle Put e ele pegaria os mobs dessa lateral aqui. É uma parada que pouquíssimo a gente usa, porém, caso você precise e queira utilizar, tem ela aí. Já em Pirate Hides, você pode fazer as Hides Piratas tranquilamente com extrema facilidade, basta você o ativar. Já na parte de chest, você consegue fazer tanto o farm chest com o risk, como também o modo twin. E qual que é a diferença entre os dois? Basicamente, o modo chest e risk é aquele teleporte instantâneo, que vai te teleportar extremamente rápido, porém, tem um risco de você tomar um reset ou um bunny main. Por que que eu recomendo que vocês usem o twin? Porque ele vai voando, é um pouco mais calmo, sim, mais lento, porém, vai conseguir fazer com mais segurança e você não tem risco maior ali pra poder acontecer alguma coisa na sua conta. Então, se for pegar baú, usa o twin, fechou? Já aqui em Reden All Codes, é os códigos de duplo XP, se você for iniciante, tem direito a essa parada aí, aumenta muito mais a velocidade de farm, tá? Já em FPS Booster, ele tira as texturas do jogo, então, essas texturas aqui, que aparentemente não mudam muita coisa, sim, isso é pesado pra cacete. Então, quando você remove, o jogo fica bem feinho, sim, porém, fica bem mais leve. Então, se o seu celular for aquela calculadora mais fraque, ativa essa parada que vai rodar lisão, tá? Já em Master e Farm, você consegue aumentar a maestria de fruta tranquilamente. Você tem o modo Level e o modo Near Mobs, que são os mobs mais próximos ou pegando o level. Eu sempre recomendo o level, que pra mim é melhor. Já aqui, ativando o Alto BF Master, ele vai usar o estilo de luta primeiro, trocar pra fruta e finalizar na skill da fruta. Só garante que aqui em Kewit, ele vem aqui em 25, que às vezes você dá uma fuçada sem querer e acaba tirando. Garante que ele tem 25 e tudo bem. Ainda assim, tem uma configuração básica ali de skills, mas já já eu mostro pra vocês. Caindo ali já pra farm, você consegue desenrolar tanto o farm aqui de bones como de katakuri. Inclusive, vou até desabilitar aqui o level e farmar um pouquinho de bone que eu tô precisando de dinheiro. Pra quem não sabe, farm bone é muito melhor do que qualquer coisa pra pegar dinheiro dentro do script, tá? É muito bom mesmo. Ativando o farm bone, ele já começa a desenrolar ali pra você. Já aqui em Auto Cake Prince, ele faz aí o katakuri V1 e o V2. O que você precisa pra invocar o V2, pocas? Calice Doce. Tando com ele na mão, já invoca o V2 automaticamente. Pô, pocas, mas eu não tenho ele. O que eu faço, cara? Vai spawnar o V1, infelizmente, mas aí é só pegar os Elite Hunterzinho ali até dropar o Calice e fazer a boa. Já aqui em Boss, você tem todos os bosses que podem aparecer. Por exemplo, até mesmo o Hip Indra. Então é só você selecionar o que tu quiser e ativar o Kill Boss. Como que vai funcionar? Ele vai ficar esperando o bicho aparecer. Assim que ele aparecer, o personagem vai atrás lá e mata ele pra ti. Então é muito desenrolado. Ele consegue pegar bastante bosses assim, tá? Já na parte de material, você consegue fazer qualquer material. Por exemplo, de padrão, vem com Jure de Cocoa pra poder pegar o Calice Doce. Se você quiser pegar Demonic Week, Fistal, qualquer coisa assim, seleciona. Ativa ali o Out Farm, já era, ele começa a farmar pra ti. Kitsune Island, você tem o Esp Kitsune, onde você vai saber se tem ou não a Kitsune spawnada de servidor. Então você pode tá ativando o Esp e olhar em volta. Não tem nenhum nome escrito Kitsune Island, então faz o L e vai ter que spawnar ela manualmente. Pô, tem ali, o que eu posso fazer? Ativa o Twin Tukitsune, né? Que ele já te teleporta até Kitsune Island tranquilamente. E você só precisa ativar o Collect Azuriember, que lá ele coleta as Azuriember e você pode pegar aquela lanterna que tem lá, Fox Lamp. Até mesmo tentar pegar uma Kitsune como eu mesmo peguei. Já que no Hulk Seas, tu consegue comprar o barco automaticamente, assim como se proteger contra Terror Shark, Piranhas, Fish Creel, Ghost Ship, os navios comuns e também os tubarãozinhos, né? Dá pra se proteger contra tudo que vem no mar e, além disso, andar pelo mar sozinho. Caso você precise de Elite Hunter, você consegue fazer o farming deles tranquilamente a cada 10 minutos, spawn a 1 e tu mata ele. Já na parte de Cia Beast, você tem aqui como fazer o farming de Cia Beast tranquilamente. E pra você também precisando, ativando o Press W, ele fica andando pra frente sozinho. Então o que você faz? Compra o barco, entra no barco, ativa o Cia Beast e também o Press W. Ele vai ficar andando pra frente sozinho. E aí, assim que aparecer um Cia, ele sai do barco, mata o Cia, volta pro barco e continua andando pra frente. Top de verdade. Já na parte de Miragem, você consegue tá travando a visão na Lua. E a Lua tá bem aqui atrás, ó. Não consigo nem puxar a visão. Por que que eu não consigo? Por que que eu não consigo ver, na verdade? Porque tem estrutura na frente, ó. Mas tá dando pra ver que ela travou na Lua. Enfim, travou a visão na Lua, ativou ali o Twin Tugir, ele já te teleporta até a engrenagem. Obviamente, você também consegue teleportar até a Miragem, né? E se você também precisar, também tem o Auto Miragem que faz a fabricação dela. Então ele vai ficar andando no mar até que ela apareça. É só também ativar o Press W, né? Ativou o Mystic Island e também o Press W tem que ser os dois pra poder aparecer a parada. Seguindo, temos o Itens e Farms, onde você vai encontrar a Hollow Size, a Yama, a Tushita, o Holly Tosh, pra poder fazer a liberação da Tushita. Também temos o Dog King pra matar o Katakuri V2 assim que ele spawna. Dá pra comprar a Cor de Haki lendário. E se você tiver no segundo mundo, também dá pra comprar as Espadas lendárias. E inclusive, eu tô procurando essa parada aí em breve, eu vou começar a pegar. Já na parte de Status, eu vou tá conseguindo colocar a build em que melhor me adaptar aqui pro PVP. Eu tô sempre colocando Mili Defense Fruit porque eu tô de Kitsune. Mas se eu tivesse de Buda, por exemplo, por ir ali em Sword, se eu precisasse de outra fruta, enfim, que quisesse por ponto em arma, dá pra desenrolar da melhor forma pra você. Já em Settings, você vai colocar aqui algumas pequenas configurações. Por exemplo, o importante aqui é esse Remover Text Dame e o Remover Notificação. Isso daqui atualiza muito bem aqui os seus lags, tá? Então o lag fica bem reduzido. E também temos aqui a opção do Teleport por Bypass, que aí eu recomendo que passe batido pra caramba, tá, cara? Porque o Teleport por Bypass tem um risco de você se lascar tão grande. Então vamos evitar, não coloca essa parada não, que a gente não precisa de risco, né? Já aqui, em widescreen, deixa a tela completamente branca pra poder tá deixando o celular AFK por um tempo. Dessa forma, a gente não consome tanto do nosso aparelho. Então, de repente, quero assistir um anime enquanto eu tô jogando, quero ver um filme, quero jogar alguma outra coisa, você pode, tá? Lá embaixo, em Skill Settings, né, Skill Masters, você vai colocar as skills que você tem liberada na sua fruta. Por exemplo, a minha Akitsune aqui, ela já tem tudo, tá? Então vamos supor que eu não tenho a V, não tenho a C, não tenho a X, então vou tá deixando aí desse jeito. Conforme eu for usando o estilo de luta, ele vai trocar pra fruta, vai finalizar o na Z ou na X na building que eu configurei aqui. Dessa forma, aumenta a maestria rapidinho e a gente não tem grandes problemas. Já em Distance Farm, pode deixar no padrão pra não ter bug e não ficar morrendo pro chão, tá? Já na parte de teleporte, a gente pula, porque PVP, vocês já sabem como funciona. Em teleporte, tu pode ir pro primeiro, segundo e terceiro mundo, assim como teleportar pra qualquer ilha do jogo. É um teleporte bem rápido, como vocês viram, mal cliquei e já tava na mansão. Em Blocks Fruits, você tem aqui todas as frutas. Eu coloquei a Dragon, por exemplo, e se ela tivesse na loja, ela seria comprada utilizando o Belly. Mas mesmo que tivesse também, eu não ia ter dinheiro, que eu tô pobre pra cá, mas tudo bem. Ativando ali, o Random Fruit, ele faz um girinho na Kenaipão e veio uma chama. Você também tem uma história de Fruit, porém, infelizmente, deixa eu até conferir, mas eu creio que eu não tenho espaço pra ela. E realmente, é isso mesmo, não tô com espaço pra bichona, mas tem problema não. Você ainda vai ter o Collect Devil Fruit, se qualquer fruta que tiver no chão do servidor, o seu script vai te teleportar até ela e você já coleta. Então garante bastante fruta, principalmente pra quem joga em servidor público, cara. Entrou no server, ativou o Collect e vai embora. Simples assim, ele coleta todas as frutas e você já vai embora no próximo hype, né? Já aqui embaixo, temos os Espes, tanto o Espe Island, como vocês podem ver lá, o Templo do Tempo, as ilhas lá no fundo. E também o Devil Fruit, tá vendo? Ó, Flame Fruit ali embaixo. Então ele já vai tá falando pra gente se tem fruta ou não no servidor. Você consegue tá encontrando elas, fazer a maldade. Se tiver o nome da frutinha, você já sabe que é de jogador jogado ali no chão. Se não tiver, só se tiver escrito fruta, é porque aquelas que spawnam a cada uma hora, tá? Já na parte de Hides, você pode fazer básicas, avançadas, qualquer tipo de Hides. É só você selecionar a que tu quer, ativar o Bullship, Start, Kill Out in Next Island e já era, não tem segredo, tá? Uma parada legal é que até mesmo puxa as frutas do inventário. Ó, eu ativei o Get Low Bell e já puxou uma Rocket. Então eu ficaria ali automaticamente fazendo raid até acabar minhas frutas, tá? Só fica esperto porque, cara, se você vacilar, pode ser que eu acabe perdendo fruta rara, tá? Então fica de olho sempre pra não ficar ali, né? Tá ligado? Enfim, ainda temos o Raste Real, onde você pode ir pro Templo do Tempo, Leverpool ou Ancenteor. Também temos aqui, se precisar ir pra sua porta, você ainda tem ali como fazer o Trial da Humana e da Agul separado. Se tiver no meu caso, por exemplo, de Shark, você pode fazer ali o Trial automaticamente pelo de baixo. Caso precise, também tem o Auto Crane pra fazer os treinos, né? Então, cabuloso demais. Na parte de Shop, você tem aqui tudo que vende dentro do jogo por NPC, você consegue comprar por ali. Obviamente, as missões ainda são obrigatórias. Já em MIS, que você consegue entrar em time de pirata, marinheiro, relogar o servidor, entrar aqui na loja de frutas pra saber o que tá sendo vendido. Temos uma opção bem legal, que é esse Auto Head Join, que reloga o servidor sozinho a cada 30 minutos. Então, você não fica aquele tempão gigantesco dentro do servidor com o script, né? Além disso, temos ali o Remover Fove, que tira as fumaças do jogo. E esse Aus Day, né? Que deixa o dia de dia pra sempre. Porém, é uma parada que é um pouco complicadinha, porque às vezes dá umas pequenas bugadas. Toda vez que atualiza uma vírgula só, o bagulho já para de funcionar. É só dessa piscada. Mas tudo bem. Também temos ali em Servers, os Finders de Miragem e de Lua Cheia. Então, você pode entrar num servidor possivelmente com Lua Cheia ou até mesmo com Ilha da Miragem. Resumidamente, é isso. Programinha super completo, que desenrola pra você basicamente tudo do jogo. E se você tiver o interesse de conhecê-lo, dá conferida no comentário fixado, que por lá tu desenrola perfeitamente. É nóis, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.